Baseado no filme coreano de 2009, Mori Danplou, a série acompanha os amigos Kappa e Queen. Os dois são inseparáveis desde jovem se ele sempre foi apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de assumir seus sentimentos. Um dia, Kappa descobre ter uma doença terminal e apenas poucos meses de vida. Ele sabe que o maior medo de sua amada Queen é ser deixada sozinha, então decide esconder sua doença e convencê-la a se casar com outro homem para que possa ter alguém a seu lado. Obrigado por assistir.